Música Fala aí Amazon na Arte, tudo beleza? O quadrinho que eu trago hoje é o Pulp, um quadrinho do gênero suspense policial Um roteiro de Ed Brubaker, Arte de Shane Phillips e cores de Jacob Phillips Esse quadrinho foi lançado originalmente lá nos Estados Unidos pela editora Image Comics no ano de 2020 E aqui no Brasil tá saindo pela editora Mino Então Mino está sendo aí a casa de Ed Brubaker e Shane Phillips aqui no Brasil Pode esperar que vai vir muita coisa boa por aí Então, passadas as informações técnicas, bora pro pote O que você faz quando esperava que acabasse morrendo o jovem, mas não morreu? Max Winter antes atendia por um nome diferente e levava uma vida muito diferente há muito tempo atrás Agora, na Nova York, na década de 30, Max sobrevive como autor de revistas Pulp Escrevendo histórias mal disfarçadas sobre o homem que ele costumava ser E sobre contos de uma fronteira esquecida e de um fora da lei do Velho Oeste Quando Max vê sua vida desmoronar e ele vê o mundo chegar à beira de uma guerra Com nazistas marchando pela Europa e nas ruas de Nova York Max se vê pensando mais uma vez como um fora da lei E quando ele passa a trilhar esse caminho, talvez não haja mais volta Então, guys, essa é a sinopse de Pulp Confesso que são poucas as sinopses que conseguem me prender Me atrair pra ler o quadril Mas essa daqui é muito interessante Pelo fato de que fala sobre Europa Na época do nazismo Passa por vários momentos críticos da história dos Estados Unidos da América E do mundo também, obviamente Então, como vocês podem ver aqui, galera Pulp veio em capa dura Deixa eu mostrar pra vocês aqui A lombada é bem finhão É um quadrinho curto Image comments Aqui atrás vocês encontram a sinopse Como eu acabei de ler pra vocês Bem bonito, quadrinho bem chamativo Tem destaque na estante Aqui é a guarda Aparentemente uma via principal Da cidade de Nova York Aqui já é dentro do quadrinho propriamente dito As informações editoriais de costume E aqui já começa a bagaceira, galera Bom, como eu falei Pulp se trata De uma história, guys Que vocês podem até Como eu diria Vocês podem até se frustrar um pouco Porque sendo de quem é Ed Brubaker e Sean Phillips É um quadrinho que Tem uma pegada muito reflexiva Então, se você tá acostumado a ver o Ed Brubaker Com esquemas criminosos Roteiros bem Curtos e diretos Aqui no Pop Você vai encontrar isso sim Só que não da forma que vocês estão pensando Não um bang bang Simples e puramente Então, esse é o personagem principal Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Esse é o Max E esse início de história aqui Ele é bastante impactante Porque você já vê tipo Cara, como assim? Não entendi Já terminou antes de começar? Tá? Então, basicamente, guys Como eu falei Como eu li na sinopse Max É um senhor já de idade Tá? Então, ele vive na Nova York Na década de 30 Então, daí vocês já tiram Na década de 30 Se vocês vão faltar na aula de história Vocês vão lembrar que em 1929 Teve a Grande Depressão A quebra da Bolsa de Nova York E foi um caos total Não só nos Estados Unidos Mas também no mundo Ao mesmo tempo A Segunda Guerra Mundial Estava acontecendo lá na Europa Tá? E pro Max Que ele vem aí Nasceu em 1800 e bolinha O Max viveu um pouco aí também Do Velho Oeste Né? Do esbravamento aí Do Velho Oeste E consequentemente O Max Como ele era um fora da lei Ele Não contou muita coisa não Então a idade chegou E tá tarde Tá? Então agora ele vai começar A lidar com seus demônios Né? Com arrependimentos Com escolhas que ele Escolhas ruins na verdade, né? Que ele tomou no passado E agora ele tá tendo Que pagar o preço Então a gente vai acompanhar O Max Vivendo nesse período Conturbado aí Da história mundial Tá? É por isso que vocês vão ver aqui Ah O Pouco fala também Sobre nazismo Fala também sobre Faroeste Como é isso aí? Ele consegue encaixar Todos esses elementos De forma maestral Mas assim Eu acho que de todos os trabalhos Que eu li do Edgar Brubaker Esse é o mais fraquinho Porque ele De fato Promete Como falei Cuidado com o Rai Ele promete Algo Grandioso Mas na verdade Algo bem simples E bonito até Chega a ser até bonito Uma reflexão galera Sobre simplesmente A velhice Uma reflexão sobre A velhice De um cara Onde ele fazia tudo Podia tudo Era um fora da lei E hoje em dia O mundo mudou Então tá chocando O mundo que o Max Tava acostumado a viver E o mundo aí Mais moderno Em relação A época dele Consequentemente Ele tá quebrado A gente também Vê um pouquinho Do trâmite aí De um escritor De Pope Um escritor também De revista Em quadrinhos Um desenhista Na verdade Um roteirista E não é nada fácil Como a gente já sabe Então a gente vai pegar Um pouquinho também Desse drama Trabalhista Digamos assim Que o Max Ele escreve histórias Pope E o chefe Como sempre O editor Acaba passando A perna dele E aí a situação De ele ficar mais difícil Ele tem uma mulher Ele tem que bancar a casa Com a idade bem avançada Ele ainda mora de aluguel Então é uma situação Financeira muito complicada Ou seja A questão do Velho Oeste Que a gente vê aqui Em algumas imagens Nada mais é Que uma reflexão Do personagem Uma lembrança dele Então ele vai e volta Entre as lembranças dele Mas assim Então por que você está Indicando Pope Porque Eu curto padrinho reflexivo Eu curto histórias humanas Eu curto uma história Onde você pode Ver um personagem comum Ali Passando por uma situação comum Que você pode passar também Então é bacana Por conta desse teor Reflexivo Paul Então vocês estão vendo aqui A arte Dispensa comentários É Sean Phillips Muito da hora As coisas também Incríveis E essas transições É muito massa Então o Max Como eu falei Ele vai chegar a um ponto Que ele vai tentar Aplicar golpes Ele vai tentar Voltar a vida bandida Lá com seus quase Setenta e tantos anos De idade Então é É muito bacana Galera Muito bacana É um quadrinho curto Uma sentada Só você consegue Finalizar Tá Mas eu deixo aqui Uma ressalva Cuidado com os exageros Pulp é bom Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Valeu Falhou E aí E aí E aí E aí